Circuito Cultural Credshop Paraíba A partir de agora, você junto comigo vai conferir o Universo Cazurro Esse espetáculo maravilhoso que pela primeira vez vem ao Nordeste Aqui no Teresina House, a partir de agora a gente confere Esse espetáculo de luzes, de cores, de danças, de magia E acima de tudo, de alegria Circuito Cultural Credshop Paraíba Estou aqui com o Diego, fala para a gente nesse momento É uma satisfação muito grande para vocês que fazem o Credshop, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida O Circuito Credshop é um circuito cultural Que foi pensado pelo departamento de marketing Juntamente com a diretoria da empresa E procuramos sempre trazer o que há de mais bacana No cenário nacional Começamos com o Tiro Lipa, show de humor Depois foi para o Gustavo Mendes A Bela e a Fera Um espetáculo musical, infantil E agora para encerrar o Cazu, o Universo Cazu O palhaço que era do Circo de Soler O Marcos Cazu e o Itaco Agora com esse show, essa carreira solo Eu trago até vocês um espetáculo ímpar É aqui onde todos os sonhos se tornam realidade O Credshop tem a preocupação de valorizar a arte, a cultura De onde está o cartão de crédito Isso vocês pensam durante o ano todo? Isso vem também da sensibilidade de toda a diretoria? Isso, com certeza, sem dúvida Sempre procuramos incentivar essa parte cultural Que é muito carente no nosso estado Não só no nosso estado, mas onde o Credshop atua Tanto que o Circuito Credshop Paraíba Sendo sucesso, terá o ano que vem E a ideia da empresa é estender para os outros estados esse formato Eu queria que tu falasse como é que vocês escolhem o espetáculo Na verdade a gente tem a sensibilidade, né? De entender um pouco o que é que o mercado está precisando No caso, sentimos que o Tirulipa está estourado É mania, né? Você está na festa, ela diz Ei, e aí eu cheguei, o cara, é, tá legal, como aqui, e aí? Tchau, agora foi, tu quer o que? Ela disse, quer namorar, quer um cara bonito, gostoso, cheio de dinheiro Gustavo Mendes também com aquele formato do show da Dilma Então assim, a gente sempre procura pegar o que está no momento, entendeu? E trazer para cá para mostrar para o pessoal de Teresina, Piauí Que realmente é carente, é carente A gente sentiu essa necessidade e a gente fez esse circuito cultural Pensando nisso Hava que me lembra tá no momento, entendeu? Amém.